Música Nós estamos entregando o segundo reservatório aqui da gestão O primeiro foi o reservatório pacientes Agora temos o reservatório da Viputabuã Nós temos dentro do plano de netas outros 12 reservatórios a ser entregues Mas isso é o que a gente considera lição de casa E a gente pretende ir além desses outros 12 Estamos finalizando a licitação de 4 reservatórios em Pelus E programando a licitação de outros 5 reservatórios Pelo menos agora no mês de abril Música 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 Música